Então, vocês estão vendo aí Quem é John Galt? Está aparecendo? Então, Quem é John Galt é a questão chave que o livro A Revolta de Atlas, escrito por Ayn Rand, Ayn Rand era uma filósofa, era uma filósofa russa-americana, que nasceu em 1905, que eu falei assim, em 1982, escreveu uma obra prima chamada A Revolta de Atlas e outra chamada A Nascente, entre outros livros diversos de ficção. Nós não vamos agora entrar em detalhes a respeito da obra dela em si, o legal aqui vai ser a conversa, mas tem algumas coisas que precisam ser estabelecidas para que haja um entendimento comum a respeito do que nós vamos conversar. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são quatro dos cinco pilares do objetivismo. Eu deixei de lado aqui a estética, que seria o quinto ramo da filosofia, para tratar dos quatro mais importantes para o assunto que a gente vai debater aqui. Então, o objetivismo é uma filosofia e, como toda filosofia, tem cinco ramos, dos quais os quatro são a metafísica e o objetivismo responde às questões da metafísica com a realidade objetiva, a epistemologia, para o objetivismo a resposta é a razão, a ética, que para o objetivismo é o auto-interesse, e a política, que também para o objetivismo é o capitalismo. A Iran traduz numa linguagem simples, sintetizando a sua obra sistemática de filosofia, dizendo o seguinte, que metafísica pode ser também respondida com o seguinte pensamento, a natureza para ser comandada deve ser obedecida, frase essa famosa de Francis Bacon, ou o desejo não faz existir. Na questão da epistemologia, em que se refere à razão, ela dizia o seguinte, você não pode comer o seu bolo e tê-lo ao mesmo tempo. No que se refere ao auto-interesse, a resposta para a ética, ou melhor, no que se refere à ética, a resposta dos objetivistas com relação ao auto-interesse é muito simples, o homem é um fim em si mesmo. E no que se refere à política, que para o objetivismo o sistema mais adequado é o capitalismo, ela sintetiza com a frase de Patrick Henry, político americano, um dos founding fathers dos Estados Unidos, dizendo demi-liberdade ou teme-a-morte. Por sinal, é um assunto que pode ser amplamente discutido nos tempos atuais. Cabe completar essa pequena introdução com 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 o seguinte, a lista de virtudes, está aparecendo para vocês a lista de virtudes aí na tela? Ainda não. Não? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, não está aparecendo aqui. Então, eu vou dizer quais são as sete virtudes. Que Ayn Rand nos colocava. A primeira das sete virtudes objetivistas, isso tem a ver com a moral, é a racionalidade. O que que significa racionalidade? É usar a razão e rejeitar emoções para identificar a realidade. Não é não ter emoções, não é evitar emoções, é sim não usar a emoção para identificar a realidade. A emoção é resultado do nosso processo de uso da razão. Então, racionalidade seria o primeiro e a racionalidade é a virtude primordial, cardinal, que dá sustentação a todas as demais. A segunda seria a honestidade, que significa recusar-se a falsear a realidade para si, principalmente, e também para os outros. A terceira virtude é a integridade, que significa agir aplicando a razão com base nos princípios anteriormente escolhidos. Aquilo que a gente entende que é verdadeiro e certo deve servir de estímulo e motivação para guiar a nossa ação e integridade é o nosso virtude. A outra virtude que nós temos é a produtividade, significa apenas trabalhar para criar os nossos próprios valores. A quinta virtude é a independência, significa recusar-se deixar que o seu esforço e significa recusar-se a deixar que o seu esforço mental e o sustento da sua vida seja feito por outros. A sexta virtude é a da justiça, o princípio de aplicar a razão às ações de outros homens ou dar às outras pessoas o valor que elas merecem. E a sétima e última virtude é o orgulho, não confundam aqui o orgulho com soberba ou com arrogância. O orgulho aqui significa a busca da perfeição moral. O orgulho está relacionado à autoestima, à crença de que alguém é capaz de ganhar e manter os seus valores e mais e que os merece. então, esses são os pensamentos que eu gostaria de trazer da Revolta de Atlas, da obra da Iran e perguntar para o Winston. todos. Então,